Em um ano turbulento e desafiador, a Abade se mantém forte, superando seus desafios e sustentando sua grandiosidade. São 36 anos de uma associação que representa 250,5 bilhões de faturamento em 2016, 53,7% de participação no mercado merceario, 1 milhão de pontos de venda atendidos, 480 mil empregos diretos, 5 milhões de empregos indiretos, 155 mil veículos próprios e terceirizados, 27 filiadas estaduais, 4 mil agentes de distribuição associados. Mas a vocação da Abade é inovar sempre e é ela que impulsiona agora uma nova transformação. 2017, uma nova Abade para você. Novo conceito, novas atividades e atuações. Uma Abade mais digital e presente na mídia. Com um novo site, moderno, objetivo e fácil de navegar. Novo aplicativo, toda Abade no seu smartphone. Um novo Abade News com informações relevantes e qualificadas. Visibilidade em todos os meios eletrônicos. Uma nova revista, um veículo do setor e para o setor. Um Abade com mais conteúdo. Varejo Melhor Play. O maior portal de vídeos de capacitação do varejo. Programa EAD Atacado Distribuidor Competitivo. Um curso de capacitação e gestão para profissionais do setor. Novo painel Indicadores Econômicos e Setoriais. Uma parceria da Abade, Serasa, Experian e outros parceiros. Banco de Dados Abade FIA Renovado. Mais informações de mercado aos associados. Uma Abade fortalecida politicamente. Abade melhorando o ambiente de negócios. Engajamento permanente e atuação consistente para defender os interesses do setor. Ao lado da Unex, a Abade amplifica a voz das entidades de comércio e serviços que juntas representam. Um trilhão de faturamento. 22 milhões de empregos diretos. 83,7% das vendas de alimentos e bebidas. 15% do PIB. Uma Abade ampliando parcerias através da Central de Negócios. Novas parcerias oferecendo benefícios e condições especiais aos associados. Uma Abade de Olho no Futuro. Grupo Abade Jovens e Sucessores. Nova geração de gestores participativa e focada na renovação do setor. Uma Abade que cuida do meio ambiente. Projeto Futuro Consciente. Uma alternativa concreta para atender ao acordo setorial para a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos através do Instituto Abade. E as novidades não param por aqui. Em 2018, a Abade completa esse ciclo de mudanças com um novo formato da Convenção Anual Abade. Com foco em conteúdo e lideranças. Melhores e maiores de 2018. Encontro de líderes potencializando eficiência e rentabilidade. Um novo conceito pautado no alinhamento estratégico de empresários do setor com a indústria. Uma nova Abade fortalecendo o canal indireto. Bom para a indústria. Bom para os agentes de distribuição. Bom para o varejo. Juntos somos mais fortes. Nasce uma nova Abade para você. Juntos somos mais fortes. 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 Juntos somos mais fortes.